Eu declaro mesmo que em nome de Jesus, o melhor da vida de vocês, a melhor época, a melhor estação, começa hoje. Vocês estão entrando no melhor de Jesus para vocês. Eu prometo ser fiel, eu prometo te respeitar, prometo te honrar onde quer que eu esteja, prometo buscar a Deus todos os dias ao seu lado, eu prometo te fazer a mulher mais feliz desse mundo. E diante da certeza e plena convicção de que hoje se inaugura o melhor tempo de nossas vidas, prometo te encorajar, prometo estar sempre do seu lado, ser fiel até a morte, e ser a mulher coluna da nossa casa. Eu prometo ser fiel, eu prometo estar sempre do seu lado,